A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E agora um simples teletransporte, Debbie? Parado aí, intruso! Pra trás, amigas! Minha irmã e eu vamos cuidar do monstro! Tantas vezes que precisamos da ajuda delas e elas aparecem pra isso! Era exatamente o que eu ia fazer! Minha nossa irmã! Isso foi divertido! Não precisam agradecer! Pra ser franca, nós descobrimos que gostamos de participar da ação! De viver a vida em vez de apenas sonhar com ela! E de fazer a diferença fora da sala do trono! Ah! Será que elas vão fazer muito isso? My Little Pony My Little Pony My Little Pony Eu imaginei como seria My Little Pony Comigo dividindo a magia Aventura Diversão Fiel e forte O grande coração Gentileça Cara certa E a magia Está completa My Little Pony Sua amizade hoje é tudo para mim Ai, nossa! Minha nossa! É melhor pedir pra alguém fechar esse buraco! Parece muito perigoso! É por isso que estamos aqui! Ai, eu não consigo ler isso aqui Como é que eu vou liderar um grupo de caminhada Se o mapa me deixa ainda mais perdida? Eu ouvi alguém dizer Perdida? Agora não mais Ai, mas que coisa mais terrível A senhorita Charlie pediu bolinhos pra escola hoje E eu me esqueci de fazer o pedido Ah, não esquenta Nós podemos... Estudantes com fome Não na minha frente Vamos assar, irmã Depois, elas ajudaram a vovó Smith a atravessar a rua E não tinha trânsito Não que a gente não goste da ajuda Mas de repente parece que a Celeste e a Luna Acham que não podemos fazer nada sozinhas Como é que a gente vai aprender a governar a Equestria com elas Se elas resolvem qualquer probleminha que aparece pra gente Talvez elas tenham mudado de ideia Talvez achem que nós não estamos à altura da responsabilidade de proteger a Equestria Ou talvez seja só uma coisa dessa semana E não vai acontecer de novo Tchau 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 Tchau